Gente, olha só essas imagens que vão entrar aí agora. Vamos ver? Pessoas que precisam de tratamento médico estão internadas no corredor e na recepção do Hospital Geral de Vitória da Conquista. Isso de novo, voltou esse pesadelo de novo. Isso há alguns anos atrás era constante aqui. Aí deu uma melhorada, resolveram essa situação, mas agora voltou. O pesadelo do Hospital Geral lotado nos corredores, na recepção, voltou, infelizmente. A situação preocupa principalmente os parentes de quem precisa de um tratamento mais humanizado. O risco de uma infecção com o hospital lotado desse jeito é muito alto, né, de contaminação. São pessoas com problemas de saúde diferentes e que estão amontoadas nos corredores e também na recepção do hospital. Vamos ver. Esse é o cenário da emergência do Hospital Geral de Vitória da Conquista. Pacientes espalhados pela recepção do hospital e corredor. A imagem foi feita por uma acompanhante de uma paciente e mostra um cenário de superlotação. Tem mais de 40 pessoas internadas dentro de uma recepção em corredores. A mãe de Gerri é dona Lúcia, que você vê nessa imagem. A dona de casa tem 65 anos e há três dias está deitada em uma maca na recepção do Hospital Geral. Ela deu entrada aqui com a suspeita de AVC na sexta-feira e, lógico, assim, o pessoal é muito atencioso, tem profissionais dedicados, mas a instalação deixa a desejar. Ela já foi internada e continua numa recepção. Uma recepção onde ela não tem, assim, um mínimo básico, né, de uma atenção voltada para o íntimo. Se tiver de trocar, a gente troca ela enquanto está trocando no meio de todo mundo. É algo, assim, bastante aberrador, constrangedor. A reclamação é geral. Muitos pacientes estão aguardando uma vaga para ir para o quarto. Pessoas dormindo pelo chão, não tem uma cadeira para sentar, tem hora que a gente chega com um paciente, fica à noite, o dia em pé, a gente tem que trazer uma cadeirinha de casa para sentar, se não querer ficar em pé. A mãe de dona Helenice, de 77 anos, foi atendida na terça-feira da semana passada no Hospital Geral. Desde então, se encontra na sala de medicação. Dá um banho ali na cama, a vista é de todo mundo, troca uma fralda ali, o dispor de todo mundo, né, então é para a gente é difícil, só que a gente precisa, a gente tem que aguentar. Sofrimento também para a dona Inês, que é de Jacaraci. A dona de casa está acompanhando o irmão, que está internado na emergência do Hospital Geral de Vitória da Conquista. Ele perdeu o movimento das pernas. Há 15 dias, está no corredor do hospital. 60 dias que ele está nesse sofrimento, né, que ele sentiu. E para chegar, lá já ficou daquele jeito, para chegar aqui, aqui pior. Que coisa, né, pessoal? Essa situação foi mostrada para todo o Estado hoje no Jornal da Manhã. A repórter Ariella Bonfim falou sobre essa superlotação no Hospital Geral de Vitória da Conquista. Ela ouviu a história de dona Salva, que está com o marido internado há 10 dias e está no chão do corredor. Situação caótica, vamos ver. É muita maca, uma encostada na outra, se contaminando, porque tem corativos abertos, muitos pés com infecção. E uns com problema pulmonar e meu marido com problema de coração, infarto no meio dessa turma. E outros mais e fica aquele desespero, porque estão colando muitas máquinas. São, aqui na frente do atendimento, onde ele está, tem 5, 10, 15, umas 25 maca colada uma na outra. E vai chegando mais pessoas, que é 24 horas de atendimento. Está superlotado. Superlotado. A noite toda de atendimento, o dia inteiro, é uma exaustão. Situação triste, difícil, desumana para quem precisa de atendimento e para as famílias também. A gente continua falando sobre esse assunto. O Andressa Amaral está com o diretor do Hospital Geral de Vitória da Conquista. Dessa, quem está aí no hospital é porque precisa estar aí. Se está internado, se ficou internado, é porque houve essa necessidade. Se não, as pessoas com certeza não estariam aí. Então, o que é que a direção do HGBC tem a dizer sobre essa superlotação? E, principalmente, qual é a medida que está sendo tomada para poder resolver isso? Boa tarde. Boa tarde, Ju. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Bahia Meio Dia. Realmente, uma situação muito difícil, desumana. A gente vê tantos pacientes, tantas pessoas que precisam de atendimento. A gente viu relatos aí de pessoas que estão deitadas no corredor, de pessoas que têm as fraldas trocadas, as necessidades feitas na frente de todo mundo, o risco de contaminação. Não sei se vai dar para vocês verem. Ali, a porta é de vidro. Há pouco tempo, tinha uma mulher com um soro na veia e ela estava apoiada na porta. Ela estava recebendo em pé esse soro. Tem macas aí deitadas também. E, como você disse, eu estou aqui com a direção do Hospital Geral de Vitória da Conquista, com o diretor Gerardo Azevedo Júnior, que assumiu a direção recentemente, há oito dias. Diretor, o que tem sido feito para resolver esse problema, nessa superlotação que atinge o Hospital Geral de Vitória da Conquista? Boa tarde. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Sim, a superlotação é uma questão multistrutural. Não é só do hospital de base. Esse hospital, ele é um complexo. Ele está atendendo mais de 80 municípios da região sudoeste. Muitos casos que estão aqui não eram para estar aqui. E, como a gente é porta aberta, a única dessa região, que é o Hospital de Base e UPA, do lado, causou essa superlotação. Nós já reunimos todas as equipes, já tiramos muitos pacientes para o UTIs, que estavam muito mais graves. E a gente vai, com certeza, melhorar essa situação. Sabendo que existe um subfinanciamento muito grande em todos os municípios. Então, tem municípios que não estão tendo condições de tratar esses pacientes lá na ponta. E acaba vindo tudo para cá. Existe algo que pode ser feito de maneira emergencial para dar uma dignidade, o atendimento para esses pacientes que precisam, como a gente já falou. São pacientes que estão aqui porque necessitam estar aqui, porque só conseguiram essa vaga aqui no Hospital de Base. Olha, a melhor dignidade que a gente deve dar às pessoas é o tratamento. Então, mesmo estando superlotado, a gente não pode deixar de atender as pessoas para tentar salvar vidas. Então, para deixar bem claro que a gente preza por isso. Porque a dignidade é atender as pessoas. Eu sei que está superlotado, mas é porque está funcionando. Porque senão não estava, não é isso? Então, a gente está tendo esse apreço com todos os pacientes. A gente sabe que tem os problemas. Superlotação, como você disse. Superlotação causa infecções, causa coisas que a gente não quer. E a gente vai estar lutando com isso. Nós estamos atentos. Nós já reunimos com toda a equipe médica, inclusive com a Fran e Peixoto, que faz parte do nosso complexo. Lá nós estamos levando pacientes de ortopedia. Hoje, reunimos com o secretário de Saúde de Vitória da Conquista para que a gente possa ajudar na estruturação do sistema público de saúde de toda a região, porque é o maior município. 80% desses pacientes que estão aí dentro é de Vitória da Conquista. Então, a gente sabe que essa rede, a gente precisa ter o município também ao nosso lado para que a gente possa desenvolver ações que possam desafogar aqui, inclusive para a gente atender melhor o que é a nossa especificidade aqui. Então, essa questão estrutural, eu sei que o município de Conquista também tem sua dificuldade, porque o subfinanciamento de saúde é geral, não é só na nossa região, não é isso? Mas a gente está atento e, com certeza, a gente vai aos poucos melhorar muito essa situação. Já existiu alguma reunião, alguma fala com o governo do Estado para ver se algo pode ser feito nesse quesito? Ah, sim. Nossa secretária Roberta, junto com o nosso governador Jerônimo, estão atentos diariamente. A secretária é sempre preocupada, sempre atenta. Ontem mesmo falei com ela. É o tempo todo. Amanhã mesmo eu vou para lá, provavelmente, conversar com ela novamente. Tem muitas coisas que a gente tem a fazer. Porque isso é um complexo. Tem o Nacon ainda, tem Crescente Silveira, tem o Afrânio Peixoto. Então, a secretária sabe da nossa responsabilidade. Ela tem investido muito na nossa região sudoeste e não vai parar por aí. Tem muitas coisas para a gente desenvolver e ela, com certeza, está apoiando em muito. Pode ter certeza disso. E o que pode ser feito na prática para tentar resolver essa situação? É o que já está sendo feito. Aumentando o número de altas, aquelas possíveis. Tentar ver com alguns pacientes que ele retorne para o seu município de origem, não precisa ficar no hospital, porque pode aguardar lá uma cirurgia que seja menos complexa. Junto ao município de Vitória da Conquista, a gente está tentando também. As altas hospitalares, todos os médicos estão autorizados a fazer esse pente fino, ver o que está de alta, cirurgias impactadas. Tudo isso para melhorar essa rotatividade de leite. Sabendo que a quantidade que está chegando está muito maior. Então, a gente tem essa dificuldade, porque não adianta a gente dar 50 altas e entra 60. E a gente sempre fica com déficit, porque isso é estrutural, não é só do nosso hospital. Então, isso é uma questão que nós estamos discutindo diariamente. E que precisa ser feita com muito cautela, principalmente essa questão da alta, né? Porque se for feita de forma deliberada, corre o risco de mandar para casa pessoas que ainda estão doentes. Com certeza. É por isso que, em muitos casos, a gente tem que conversar com o secretário de saúde dos municípios, né? Para que ele possa avaliar, caso a caso, se o seu hospital lá de Orizio pode ficar com esse paciente um tempo, uma cirurgia menos complexa que está aqui aguardando, não precisa aguardar dentro do corredor, né? Eles podem aguardar no município, até a gente marcar essa cirurgia com mais tranquilidade para ele. Então, essa questão que a gente está tentando articular também com os outros municípios, para ver se essa quantidade de pacientes diminui e a gente possa atender melhor as pessoas. Diretor, outra questão que muita gente fala é sobre a questão da lavanderia, né? Que faltam lençóis, faltam roupas, né? Para os pacientes usarem. Existe algo sendo feito nesse sentido? Sim, sim. Logo que eu assumi, eu já conversei com a secretária Roberta, é uma preocupação dela também muito grande, que existiu um contrato, né? Que teve, inclusive foi emergencial, e a gente está revendo urgente dessa semana para outro novo contrato, para que a gente possa ver. Lógico que isso é questão também jurídica, né? A gente tem que analisar todos os fatores. O que não pode é a gente ter problema com isso, né? Então, a gente, a secretária sabe disso. Isso a gente não pôde resolver ainda, porque tem questões jurídicas também que às vezes impede a gente de atuar de alguma forma. Mas vai ser resolvido. Diretor, outro ponto que a gente sempre acompanha aqui junto ao Hospital Geral é a necessidade de regulação de algumas cirurgias, alguns atendimentos que são específicos e que não são realizados aqui no hospital. Então, muita gente fica aguardando justamente por essa vaga na regulação aqui no hospital. Existe alguma forma, né? Alguma possibilidade de fazer com que essa regulação funcione de maneira mais rápida para que esses pacientes consigam ter esse atendimento, essas urgências atendidas, e que dessa forma a superlotação não fique aqui no hospital? Sim, com certeza. Muitas, não só uma maioria, na verdade, em torno de 20%, vamos dizer assim, que a gente tenta relacionar melhor com a central de regulação do Estado e muitas cirurgias que o paciente estável e que pode aguardar no seu município também, porque o sistema de regulação é do Estado. Então, às vezes, o paciente está aqui, mas ele pode estar no seu município e a regulação de lá atende da mesma forma. Então, o ciclo é o mesmo. Entendeu? Agora, lógico, aquele paciente que está na UTI, que tem cuidados mais intensivos, tem que estar aqui, vai continuar aqui e a gente tenta o máximo possível. Muito obrigada, diretor. A gente conversou com o Gerardo Azevedo Júnior, diretor do Hospital Geral de Vitória da Conquista, falando o que tem sido feito e o que pode ser feito para tentar resolver essa questão da superlotação que atinge o hospital. E, Judson, nós pedimos desde ontem uma posição à Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, já que, como o diretor falou, está em contato direto. A CESAB também, por meio de nota, disse que já havia falado e acabou de chegar para a gente. Deixa, Judson, tem aí, né, Judson, o estúdio. Você vai passar para as pessoas agora. Volto com você. Andressa, acabou de chegar aqui a nota da Prefeitura, né, sobre esse assunto, informando, a Secretaria Municipal de Saúde informando que a justificativa feita pela CESAB de forma recorrente já não se sustenta. O que é de competência do município e que vem sendo feito é o fortalecimento da atenção básica. Todos os postos de saúde estão com as equipes completas, ofertando todos os serviços da atenção primária, com atendimento médico todos os dias e realizando uma média mensal de 219 mil atendimentos à população nos seus territórios. A Prefeitura falando sobre essa justificativa da CESAB de que muitas pessoas que deveriam ser atendidas na atenção básica acabam indo para o HGVC. Segue a nota. A Secretaria Municipal de Saúde reitera que a demanda de saúde tem sido cada vez mais crescente e cabe lembrar que os pacientes da UPA e do Hospital Geral de Vitória da Conquista não são residentes apenas em Vitória da Conquista. É necessário que os órgãos estaduais procurem a real demanda que seja do município e assumam as suas responsabilidades diante dos problemas de saúde que são apresentados pela população, principalmente no que diz respeito à média e alta complexidade. É essa a posição, então, da Prefeitura de Vitória da Conquista, Andressa. A gente mostrando aí, pessoal, fato é que as pessoas precisam de atendimentos, precisa ser resolvido, precisa haver uma solução para isso. Olha como está a situação do HGVC. Dá para a gente ver aí pela porta de vidro que as pessoas estão nos corredores, estão na recepção e cabe a gente lembrar que é uma situação complicada não só para os pacientes e para os familiares, mas para os profissionais de saúde também. Imagine você como o pessoal está trabalhando aí no HGVC, sobrecarga de trabalho, dando o máximo aí para poder atender o maior número possível de pessoas, para dar atenção para todo mundo, os funcionários aí zelando pela saúde das pessoas, mas é a estrutura, né? Que a estrutura realmente não está conseguindo dar conta. O pessoal está aí fazendo o que é possível. O fato é que precisa isso ser resolvido com a máxima urgência. Andressa, você tem mais alguma coisa daí? Olha, Judson, eu vou só refazer uma pergunta aqui para o diretor Gerardo, já que a prefeitura falou, né, que tem feito o que é possível. Mais cedo, diretor, a gente conversando, você me falou que via com a prefeitura a possibilidade de ampliar o atendimento em hospitais aqui da cidade, como o Hospital Unimec, com o Hospital Samur, talvez com o Hospital IBR também, São Vicente, né, que são outros hospitais aqui da cidade, que seriam uma medida emergencial e que daria um alívio. O que o secretário falou para o senhor? Não, a reunião foi hoje, cedo, né, com ele, a gente combinou de fazer um grupo de trabalho justamente para discutir essa questão, ele foi muito solícito. E essa reunião, eu acho que vai surtir efeito. A gente já reuniu com ele. Foi a primeira reunião, né, eu com ele, assumi agora. E ele é uma pessoa que está também disposta a ajudar o município como um todo, e a gente também, a região como um todo. Muito obrigada, diretor. É isso, Júlio, só a gente segue acompanhando essa situação e torcendo para uma solução rápida, para que essas pessoas possam ser atendidas, possam ter aí seus problemas resolvidos e que para essa superlotação não aconteça mais aqui no município. Volto com você. É isso, Andressa. Que o pessoal converse, que a solução chegue rápido, né. Obrigado pela participação. E eu volto contigo aqui no jornal. A doutor Gerardo também, que conversou com a gente agora sobre esse problema lá no Hospital Geral de Vitória da Conquista, superlotação. Vamos lá, 12 horas, 13 minutos.